Pensamento e Vida, com Juliano Pozzatti. Oi gente, tudo bem? Eu quero começar o programa de hoje de um jeito diferente, agradecendo você. Eu tenho recebido vários e-mails, mensagens de Facebook e feedbacks dessa pequena coluna que a gente está fazendo aqui todo dia no Bom Dia Boa Nova. Eu agradeço demais por tudo isso que vocês dão, as mensagens e por todo o carinho, etc e tal. E eu agradeço não porque de alguma forma eu estou me sentindo popstar, não, não é nada disso. Não sou, estou longe de ser, não estou acima de ninguém, não sou nada disso. Mas de alguma forma, a minha gratidão é perceber que a espiritualidade usa pessoas simples, comuns, como eu, para fazer chegar a mensagem até pessoas como você. E nesse processo é gostoso receber um e-mail de feedback, uma mensagem de feedback, porque eu percebo o real motivo da minha gratidão. Eu não agradeço pela mensagem ou por as palavras bonitas, que são sempre bonitas, mas agradeço por perceber que de alguma forma você está dando uma chance para esta mensagem do Evangelho, para esta mensagem da espiritualidade entrar na sua mente, cair como uma semente e começar a germinar novas ideias. E novas ideias, a gente sabe, são a engrenagem do novo mundo. Então eu só tenho a agradecer vocês que estão me escrevendo, me adicionando ou coisas do tipo. E se você quiser, de alguma forma, mandar uma pergunta, um comentário, contar uma história sobre a qual a gente possa refletir e meditar aqui nessa coluna, nesse espacinho que a gente tem, você pode me inscrever para juliana.posati.com ou então entrar lá, posati.com, tem todo o nosso trabalho. Você pode me inscrever, pode escrever coisas que você tem aprendido ou ideias novas que estão surgindo aí para você a partir dessa coluna. E se você me autorizar, claro, eu vou ler aqui no ar e fazer comentários e a gente assim, de alguma forma, cria um feedback, uma via de mão dupla entre nós, tá bom? Então, o que faz ou qual é o alicerce do novo mundo? Nós estamos sempre falando de transição planetária. Depois do lançamento do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, aparece que o tema voltou à pauta espírita, espiritualista em todo o Brasil e, por que não, em todo o mundo, já que o Data Limite chegou a mais de 200 países do globo terrestre. Muito se fala de transição planetária, muito se fala de sair do mundo de provas e expiações e partir para o mundo de regeneração. Mas qual é o alicerce desse novo mundo? Como é que, de fato, a gente pode contribuir efetivamente para a construção desse mundo novo? Eu arrisco dizer e arrisco novamente usar pensamento e vida para dar um palpite. Retrata-se Jesus no livro dos apóstolos que lhe dilataram a obra e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Veja, o Evangelho, a obra, o trabalho de Jesus sobre esse planeta está muito longe de ter terminado. É como se o Mestre fosse um investidor-anjo. Já viu esse termo? Hoje em dia tem muita empresa, que são as startups, empresas jovens, que precisam de investimento, precisam de um aporte de grana para que eles tenham fôlego e gás para bolar novas ideias. E aí, blum, eles explodem no mercado e viram, às vezes, multinacionais ou multimilionários. Mas precisou de um investidor-anjo que fizesse um investimento. Eu vejo o Evangelho de Jesus, fazendo uma comparação bem capitalista, como um investimento na humanidade. Jesus vem e aporta o teu Evangelho como recurso, como investimento para essa raça. E qual é a rentabilidade desse investimento? A rentabilidade desse investimento é um novo mundo. O final do Apocalipse diz, Eis que eu faço novas todas as coisas, o apóstolo Júlio diz, E vi surgir novos céus e nova terra. Ora, o Evangelho de Jesus, a conduta que Jesus propõe no seu Evangelho, é o caminho, é o fundamento, é o alicerce desse novo mundo. É como nós vamos construí-lo de fato. O novo mundo, o mundo de regeneração e bênçãos, vai ser criado por gente como nós. Gente como nós, que reconheceu nas dicas, nos conselhos, no jeito de viver de Jesus, um jeito legal para seguir, um jeito legal para tentar imitar. É claro que nós estamos muito longe ainda, mas se todos os dias a gente começar a colocar isso em prática, a coisa anda. Tchau. Sempre avante com essa coisa que é importante.